Oi, pessoal! Vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos resolver mais uma questão sobre funções. Vamos começar? Determine as coordenadas x, y do vértice da parábola que representa cada uma das funções. Vamos começar a resolução pelo item A. Vamos copiar aqui a função do item A. y é igual a x² mais 6x mais 8. Desta função, nós temos as seguintes informações. A é igual a 1, B é igual a 6 e C é igual a 8, certo? Essas informações foram tiradas daqui. A é igual a 1, B é igual a 6 e C é igual a 8. Para calcular o x do vértice, nós utilizamos a seguinte fórmula, menos B sobre 2A. Então, fazendo este cálculo aqui, o x do vértice é igual a menos 6 dividido por 2 vezes 1. Então, aqui, o x do vértice é igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Vamos guardar essa informação aqui, o x do vértice é igual a menos 3. Agora, vamos calcular aqui o y do vértice. O y do vértice, para calcular, nós utilizamos a seguinte fórmula. a vezes x elevado ao quadrado do vértice mais B vezes x do vértice mais C. Então, para calcular o y do vértice, nós temos A é igual a 1, B é igual a 6, C é igual a 8. Então, 1 vezes x elevado ao quadrado do vértice mais B, 6 vezes x do vértice mais 8, certo? Continuando aqui, o y do vértice é igual a x elevado ao quadrado do vértice mais 6 vezes x do vértice mais 8. O x do vértice, nós calculamos aqui, certo? É igual a menos 3. Então, vamos substituir aqui e aqui. O y do vértice é igual a menos 3 elevado ao quadrado mais 6 vezes menos 3 mais 8. O y do vértice é igual a 9 menos 18 mais 8. O y do vértice é igual a 9 mais 8 é igual a 17 menos 18. E, finalmente, o y do vértice é igual a menos 1. Qual é a resposta do item A? Nós já temos a resposta. As coordenadas do vértice são menos 3 e menos 1 para x do vértice e y do vértice. Agora, vamos calcular o item B aqui ao lado. Vamos copiar aqui ao lado a função do item B. y é igual a x elevado ao quadrado menos 2x menos 8. Então, aqui, nós temos que A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 8. Vamos calcular primeiro o x do vértice através da fórmula menos B sobre 2 vezes A. O x do vértice é igual a menos, certo? B é igual a menos 2, dividido por 2 vezes 1. O x do vértice é igual a 2 dividido por 2. E, finalmente, o x do vértice é igual a 1. Vamos pintar aqui para identificar este valor do x do vértice. Agora, vamos calcular o y do vértice através da fórmula A vezes x elevado ao quadrado do vértice mais B vezes x do vértice mais C. O y do vértice é igual, vamos substituir o A pelos valores encontrados aqui, o B e o C. Continuando aqui, o A é igual a 1 vezes x elevado ao quadrado do vértice mais B é igual a menos 2 vezes x do vértice mais o C é igual a menos 8. O y do vértice é igual a x elevado ao quadrado do vértice menos 2 vezes x do vértice menos 8. O y do vértice é igual... Agora, vamos substituir o x do vértice pelo valor que nós encontramos aqui. O x do vértice é igual a 1, certo? Então, nós temos aqui 1 elevado ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 8. Continuando aqui, o y do vértice é igual a 1 menos 2 menos 8. Fazendo este cálculo aqui, o y do vértice é igual a menos 9. Vamos pintar aqui. Agora, nós já temos a resposta do item B. Qual é a resposta do item B? As coordenadas x e y do vértice são 1 e menos 9. Aqui o x do vértice e aqui o y do vértice. Bem fácil essa questão. Fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo várias questões sobre funções envolvendo função quadrática. Do nível mais fácil até o mais complexo. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.